Queria agradecer a todos que têm manifestado sua solidariedade e colaboração com o trabalho e ação da Pastoral de Rua de São Paulo e com todos os grupos, religiosos ou não religiosos, que buscam, sobretudo, ser humanizadores, humanizadores da vida, indo ao encontro daqueles que ninguém quer. O nosso objetivo principal não é distribuir comida, mas é ser alimento, força e esperança. Para aqueles que estão esquecidos, marginalizados, descartados, excluídos. Sejamos irmãos de todos, não neguemos nem o pão, nem o coração para ninguém. Muito obrigado a todos.